TUC Chips Fala galera do TUC Chips, eu sou a Bianca Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje eu trouxe algumas dicas e truques desse smartphone aqui da Samsung O Samsung Galaxy A52 Mas antes de começar o nosso vídeo, não esquece, deixa logo seu like e se inscreve no nosso canal E pra você que ainda não garantiu seu smartphone novo, eu vou deixar o link aí na descrição Pra você também economizar na hora de fazer a sua compra A nossa primeira dica é relacionada ao carregamento rápido A maioria das vezes o nosso smartphone não vem habilitado nessa opção de carregamento rápido E se tem essa opção dentro dos nossos Samsung Eu vou mostrar pra você como você tá habilitando Quem que não quer que seu celular carregue com muito mais velocidade Você deixando ele pra cargar rapidão, ele já tá 100% Todo mundo quer, né? Então você vai entrar aqui nas suas configurações Aí você vai e procura por assistência do aparelho e bateria Se você não tiver encontrando essa opção, você escreve na lupinha ali em cima Você clica aqui em bateria Clica aqui em mais configuração de bateria E carregamento rápido você vai e habilita e utiliza Porque vai carregar muito mais rápido o seu smartphone Eu não sei por que que ele já não vem ativado essa opção Mas ativa aí o seu e carrega seu celular com muito mais velocidade Pra quem comprou o seu Samsung e percebeu que a tecla lateral aqui Você pressionando ela não aparece o menuzinho de desligar e reiniciar Aparece essa bisquebi aqui que é assistente virtual da Samsung Então eu vou ensinar pra você como você tá voltando Colocando novamente aquela opção de menu desliga Você vai e procura aqui por recursos avançados Clica aqui em tecla lateral E tem várias configurações pra sua tecla lateral A primeira opção aqui que é pra pressionar duas vezes Início rápido da câmera Abrir bisquebi e abrir um aplicativo que você pode estar configurando E sendo assim pra você também um atalho Você pressionando duas vezes vai abrir o aplicativo que você selecionar aqui E agora aonde a gente quer chegar que é pra manter pressionado Ativar bisquebi e menu desligar Ativa em menu desligar e se você quiser Pressiona que daí vai aparecer aquele famoso menuzinho Que tem a opção desligar, reiniciar e modo de emergência Agora uma dica de personalização de quando chegar as suas notificações Você vai entrar novamente na sua configurações Você clica aqui em notificação E aqui é configuração de pop-up breve Estilo de notificação ad E aqui tem várias opções pra você estar alterando o estilo da sua notificação Normalmente ela aparece assim só um balãozinho e mais nada Mas você consegue estar incrementando, olha só Aparecendo os coraçõezinhos Deixando bem personalizado Até aqui o canto do seu celular consegue estar acendendo também Ó, você consegue estar alterando a cor dessa pastinha aqui que vai ser a notificação Ou você pode deixar na cor do aplicativo Quando chegar uma, por exemplo, quando chegar uma mensagem do WhatsApp Vai aparecer aqui verdinho ou você personaliza do jeito que você quiser E aqui em avançado tem a opção da transparência que vai aparecer E também aqui a duração que eu acho legal você personalizar Porque às vezes você quer ler e aparece tão rápido que não dá nem pra você ler a notificação Mas você consegue deixar por um pouco mais de tempo E aí, gostou dessas dicas? Se você gostou, não me esquece, deixa o seu like e se inscreve no nosso canal Eu sou a Bianca Almeida e até o próximo vídeo!